MÚSICA Dormindo até 9 e 3, Anderson Eu mando meu nome de novo Até dar até 10 professores Eu tenho que lembrar Dos todos os alunos Já você tem que lembrar Da minha matéria Ainda mais Difícil lembrar de um aluno Que só dorme Faz o trabalho de qualquer jeito Te vejo no próximo semestre, André Por mais que esse professor seja um saco, ele tem razão. Eu falei pra eu mesmo que eu tinha que me esforçar, mas ao invés disso só procrastinei como sempre, entreguei o trabalho em cima da hora, não estudei pras provas, o que eu não daria por uma cervejinha antes da bronca que eu vou levar quando eu chegar em casa. Do jeito que minha vida tá, não tem como piorar. Eu já falei cara, já aconteceu, não foi culpa minha, molho de processão. Que porra é essa cara? O que é isso? Acorda! Acorda! Você tá bem? O que você fez? Não fui eu! Como é? Eu só vou ficar maluco pra ver as aulas. Qual o seu nome? Eu tô com esse cara de peixe pôr. Não, fala com o professor. Pedro. Ok, Pedro. Eu tenho certeza que se alguma coisa acontecer, não foi você, tá? Enfim, não tem caixa de som aqui pra mostrar o vídeo, então eu vou ver com o técnico se a gente tem um disponível. Ah, você tá bem? Parece de um cadáver. Eu tive um sonho muito estranho. Cara, parece mais um pesadelo. Olha, sinceramente, eu achei que você ia ficar melhor na faculdade. Mas porra cara, no primeiro dia. Que? Primeiro dia de aula? Cara, ressaca do trote de ontem. Dinto que você acabou de acordar cedo pra estudar, cara, eu acho que não tá te fazendo bem. Claro que hoje é o primeiro dia, né? É, cara, pode ter razão. Pode ser ressaca. Vou levantar lá e vou beber um barco. Pedro, não se perder, tá? Os corredores novos são como na periônica pra gente. O corredor novo botou aqui um cenário. Foi você! Foi você! Não foi seu assassino! Que assassino o quê, cara? Porra! Se você não desencostar de mim, aí sim eu vou virar um assassino. Ô, calma aí. Pedro, que isso, cara? Você vai acabar sendo expulso. Calma, cara. Cara, o que foi? Vai fazer assim! 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 Então, tchau, tchau. K Mano, que porra